Saúdo e felicito a Associação Empresarial de Braga na comemoração dos 160 anos da sua criação. Desejo do fundo do coração que continuem a ser um lugar de esperança no desenvolvimento integral da pessoa humana, na construção do bem comum e de deixar este mundo mais belo do que aquilo que o encontramos com o vosso contributo, com a criação de emprego, com o empreendedorismo, com a criatividade, criando as melhores condições de casa e de trabalho para as famílias de um modo especial na região de Braga.